Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E aí, gente? Hoje é dia daquele treino que vocês amam Treino de perna, treino pra definir a perna, pra sair com a perna e coxa moída e não conseguir andar no dia seguinte Eu tô aqui tomando meu cafezinho, inclusive tem um vídeo aqui no canal que é meu super coffee caseiro E, gente, aqui tá um calor, eu não sei quantos graus está na cidade de vocês Mas aqui no sul já tá um calor, então eu não quero nem imaginar quem mora no norte, nordeste, por aí Deve estar muito quente mesmo Mas é o seguinte, muitos de vocês me estão me perguntando se eu ainda tô treinando em casa, se voltei pra academia E eu tô ainda meio termo, né? Eu tô treinando alguns dias na academia Mas eu ainda tô gostando de treinar em casa E eu também gosto de filmar pra vocês, gosto de compartilhar os treinos E sei que muitos de vocês ainda estão treinando em casa Então hoje vai ser dia de treinar em casa Sobre a minha divisão atual Eu estou treinando perna duas vezes na semana Geralmente segunda e quinta E superiores duas vezes também Geralmente terça e sexta E yoga eu faço todos os dias Todos os dias, faço de manhã Ou final da tarde, mas geralmente de manhã Eu procuro separar os dois Porque, como eu falei, quando eu termino o treino Eu não tô com a mínima vontade de fazer yoga E quando eu termino yoga eu não tô com a mínima vontade de fazer treino de musculação Então eu faço um no horário e outro no outro Se eu consigo também, no final de semana ou sábado ou domingo Eu faço um treino de glúteo isolado Mas geralmente tá assim E, gente, queria falar uma coisinha com vocês Queria comentar algo com vocês que me deixou um pouquinho Mexeu um pouquinho comigo Sobre um comentário no último vídeo No vídeo da cirurgia Que eu falei do Foxiais Que eu falei da Rino O Pedro falou assim Nada contra a Lari atual Não é um hate Não é Uma saudade de Lari que me fazia economizar Com o Person disponibilizando vídeos pra gente Cuidar do nosso corpo não deveria ser tão caro E no meio da pandemia a Lari de março me salvou Muitas das pessoas com quem compartilha seus vídeos sentem falta Parece que é o nosso ver Parabéns sim pelo seu crescimento de coração O canal passou a seguir outro caminho de estética Bem, novos ventos, né? Bom, primeiramente, Pedro Eu gostei da educação Eu acho que tudo que a gente quer falar pode ser colocado com educação E eu noto que vocês sempre cuidam do jeito que vocês falam Não saem xingando Eu acho que esse é o caminho, ainda mais Quando é pra ser, de certa forma, uma crítica construtiva Eu acho que a gente tem que, de certa forma, aceitar Algumas vezes a opinião dos outros Ainda mais de vocês que são os inscritos São os que fazem o canal acontecer Mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho Mexeu um pouquinho comigo Por quê? Porque, gente, vocês não têm noção como é o backstage disso aqui O backstage daqui do Instagram Eu já comentei com vocês que eu sempre tento dar o meu máximo Eu sempre tento compartilhar aqui os treinos Compartilhar lá no Instagram também Que é um trabalho que tem que se dedicar Que dá certo trabalho E ainda mais conciliando com outros projetos Com agora o curso que eu lancei Com faculdade Com minha empresa, Coco Densado Com outras responsabilidades Gente, eu faço de tudo pra conseguir Atender vocês aqui Pra conseguir compartilhar os vídeos que eu gosto Eu sei que vocês gostam Mas nem sempre é possível Inclusive, exige tempo Exige dedicação Exige uma equipe por trás disso aqui O meu outro editor Não tava conseguindo mais editar meus vídeos Então, nesses últimos tempos Foi uma loucura Eu tive que achar outro editor Eu tive que formar uma equipe Tô ainda formando essa equipe de edição Porque eu quero estar aqui com vocês Eu quero entregar o máximo de vídeos possíveis Eu acho que eu tô um pouquinho vesga Eu não sei pra onde eu tô olhando Mas, enfim, vocês estão entendendo Então, gente, não é bem assim Não é simplesmente Não é tão fácil Ainda mais quando algumas pessoas pedem certos vídeos Por que eu compartilhei o da cirurgia? Porque muita gente tava pedindo Muita gente Ah, por que eu compartilho das combinações de proteína? Porque muita gente pede Então eu tô sempre de olho nos vídeos que vocês estão pedindo E eu faço Então, se eu compartilhei o da cirurgia Foi porque realmente muita gente pediu E eu tento sempre, né, ouvir vocês aqui E isso não quer dizer que eu vou deixar de compartilhar Os meus treinos Os meus treinos, né, em casa Eu quero sempre poder dar o meu máximo Tanto é que hoje eu pensei Hoje eu vou fazer o treino Vou compartilhar aqui Então não me levem a mal, gente Eu vou sempre ser a Lari de sempre A Lari brincalhona A Lari compartilha os treinos Que tenta ajudar vocês E eu vou aceitar As críticas construtivas, né Ou as opiniões de vocês Mas de jeito nenhum Não levem dessa maneira Que ter um corpo bonito Ou ser saudável é caro Eu sempre mostrei o contrário aqui Eu sempre mostro que tudo é possível A gente pode conciliar os treinos em casa A gente pode conciliar uma alimentação saudável E se eu compartilhei aquilo É porque é algo que fez parte, sim, da minha vida Nem sempre eu pude pagar isso, gente Nem sempre eu pude Se você tem noção, há um tempo atrás Eu não conseguia Eu tinha a academia mais simples do mundo Eu tinha a alimentação mais simples Eu comia três vezes por dia só arroz e ovo Eu vou passar fotos aqui pra vocês verem Eu treinava em academia que só tinha barra e alter Mal tinha aparelho E eu tava lá indo atrás, sabe Indo atrás E eu cheguei aqui Foi, cara, por muito, 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 muito esforço E eu sinto que eu mereço, sabe E eu não tô dizendo que todo mundo precisa Gente, cirurgia, na verdade Eu até compartilhei naquele outro vídeo, né Algo que se você quer Se você vai se sentir melhor E eu acho que não tem nada de errado Não tem nada de errado, sabe Se é pra se sentir bem Agora, não tô dizendo que é obrigatório, não E eu não tô dizendo que eu vou deixar de compartilhar meus treinos Compartilhar minhas coisas aqui Porque óbvio que eu vou continuar Tanto é que deu de enrolação Que eu já falei demais Vamos para o treino Espero que você tenha compreendido o que eu quis dizer E antes de começar o treino Eu só quero mostrar esse look maravilhoso Que é do relançamento da coleção da Meet Woman Gente, esse shortinho aqui Ele veste muito bem, ó E dá pra regular aqui Pra deixar mais apertadinho, mais soltinho E ele é um dos meus preferidos Inclusive, na verdade Essa coleção é, sem dúvidas A que eu achei mais linda da Meet As cores são lindas demais E esse cropped, olha só Gente, dá muito uma valorizada Nos superiores E eu vou passar aqui pra vocês As fotos que a gente tirou Lá em Balneário Eu, Amanda Curvelo As duas Fernandas e a Gil Pro relançamento da coleção da Meet Que estão com as peças incríveis As peças tão lindas, né, gente E eu, se fosse vocês, aproveitava Porque uma vez que acaba A Meet não repõe estoque Então aproveitem Usem o meu cupom LAREMICELIN Pra ganhar desconto E é isso Vambora Deixa eu mostrar pra vocês O que a gente vai precisar Nesse treino Você vai precisar de um colchonete, né Você deve ter um espacinho aqui pra fazer Eu, no caso, uso esse daqui Que é um tatame Que eu uso pro yoga também Um slideboard Esse aqui é da Tri-X, gente Se você não tem, você pode pegar um lugar Que dê pra deslizar Depois vocês vão ver qual que é o exercício O importante é que dê pra deslizar Aí vocês vão precisar de um elástico Eu uso esse daqui da Tri-X Fitness Ele é um mini band Ele é o mais pesadinho Tem no site também o azul e o laranja Que são um pouquinho mais leves Se você está começando Eu usaria o laranja ou o azul E esse elástico aqui Que é um band também Que a gente vai colocar ali depois Pra fazer a flexora A flexora deitada É muito Pega demais, demais, demais E aí se você não tem Você pode fazer sem Mas lembrando que esses acessórios Intensificam muito o treino, né E ajudam a substituir os aparelhos de academia Então seria bom você ter um deles Ah, e faltou um negócio E a gente também vai usar um kettlebell Esse é o pezinho que eu uso De 12 quilos Mas você pode usar Algum outro peso que você está acostumado Não sei se galão Ou algum, né Outro peso Mas é importante ter um pezinho também Tá, pra deixar o treino mais intenso E lembrando que vocês também tem desconto Em todo o site da TryX Usando o cupom LARI Lá tem de tudo Tudo pré-treino Acessórios Bands kettlebell Tudo, 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 tudo E eles enviam pra todo o Brasil Gente, exercícios que vamos fazer O primeiro vai ser Agachamento sumô Ó, pernas afastadas assim Pé pra fora Agacha Vão ser 40 segundos de execução Pra 20 segundos de intervalo 4 séries Depois vai ser Elevação pélvica Mais agachamento normal Com mini band Elevação pélvica Com mini band também Ó, vai colocar aqui Aqui Vão ser 40 segundos Mais 40 segundos do agachamento Daí esse com a perna reta Ó Assim 40 segundos também Terminou esses dois Descansa 30 segundos E repete mais 3 vezes Então são 4 séries também Depois desse vamos para a flexora A gente vai pegar esse band aqui Colocar aqui Aqui Ó Que nem a flexora deitada A gente pega demais Ó Vai ser a mesma coisa 4 séries 40 segundos de execução Mas só que é 20 segundos De intervalo Depois Afundo aqui no slide Ó Esse afundo, gente Pega demais A perna da frente fica parada E a de trás desce Ó Contrair bem aqui Força a perna da frente Pra subir 40 segundos Vai pra outra 40 segundos Descansa 30 segundos E faz mais 3 E por último Sim Porque tá bem pesado Tá bem intenso Esse daqui, ó Abdução Deitada 40 segundos 40 segundos E aí repete também Mais 3 vezes Daí são 30 segundos de intervalo Eu vou colocar o timer aqui Aí vocês vão conseguir fazer comigo Que nem dos outros treinos Que eu já tenho aqui no canal Inclusive vocês podem ver na playlist De treinos em casa É tempo de execução Com o tempo de intervalo Aí a gente consegue fazer juntos, né? Porque não é por número de repetição E sim por tempo Gente, esse treino é pra sair aqui, ó Sem conseguir andar direito Bora Dar o nosso máximo Colocar uma música pra animar E agora Partiu Vamos E lembre-se sempre Vai mais Quando você acha que não vai Vai mais Bora Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E aí